Olá pessoal, sejam bem-vindos. Gente, mais uma vez aqui na feira da Zé Avelina, aqui em Fortaleza, mais um fornecedor para vocês que nos acompanha. Hoje, pessoal, nós vamos falar aqui da Salu Xerri, aqui com o... Lucas. Pessoal, com o Lucas. Lucas, vocês mesmos são fabricantes. Fabricante, viu? Nós fabricamos esses ponta, usa esses ponta aqui, ó. O ilóis, ele é aço inox, não enferruja, entendeu? Veste do 38 ao 44. O ponta... Abre ele aí, Lucas. Lucas, né? Isso. Abre ele assim. O detalhezinho. As pernas bem lá. Abre ele assim, bota ele assim. Isso, bota ele assim. Pessoal, vê melhor. Ação aí, sem ponta de linha. Pode falar. Eu faço assim, ó. O Lucas. Então, ele vai do 38 ao 44. Pessoal, do 38 ao 44. A modelagem é essa que tá aqui. Mais um. Então, do 38 ao 44. Dá um detalhezinho. Ô, Lucas. Esse tecido é o... É o malha crepe de ó. Pessoal. Eles não são finos, não ficam transparentes. Pessoal, crepe de ó. Os acabamentos vindo aqui. Do 38 ao 44. Lucas, e as nuances? As... Oi? Quantas cores, nuances? Quantas cores eu tenho? Eu tenho cinco cores nele. Eu tenho verde, preto, vermelho e rosa e claro. O cliente querendo entrar em contato contigo. Excursão, correio, só transportadora. Como é? Transportadora. Dá certo. Faz essa venda e realiza, né? Tem o nosso contadinho, tá bom? Se tiver que tomar aí, pode estar à vontade. Pessoal, tem esses modelinhos, essas blusinhas também a vocês no canelado? É, isso. Blusinha de 10 reais, tá bom? Ah, Lucas, peraí. E o preço? Ah, 20 reais. Pessoal, 20 reais é o mais importante. 5 peças. Pessoal, a partir de 5 peças, traga excursão, né? Isso. Então aqui, ó. Do 38 ao 44. No crepe? De ó. 20 reais. Fala aqui com o Lucas. Aí agora, pessoal, e as blusas aqui de canelado? As blusinhas de canelado, veste do M ao G, entendeu? Tamanho único, sem ponta de linha, acabamento ótimo, embalado e perfumado. E as coisas são essas aqui, né? Mais ou menos? As coisas no momento são essas, mas toda semana nós traga de cores. Pessoal, o contato aqui da Salou Xerri é esse aqui, ó. Fala contigo mesmo, Lucas? Comigo mesmo, entendeu? Pessoal, o número da Salou Xerri aqui com o Lucas é esse número aqui. Entra em contato. Não esquece de falar que veio aqui com o Zé Filho, vai ajudar bastante, tá bom? Pessoal, até o próximo vídeo. Escreve, deixa teu comentário, vai ajudar bastante, pessoal, tá?